Agora o município de Estância Velha conta com um banco genético. Na manhã desta terça-feira foi inaugurada uma estufa no Centro Municipal de Educação Ambiental Estação Ecologia, onde serão cultivadas a maior variedade de plantas possível. Então por isso esse banco genético, quanto mais pessoas puderem nos doar sementes de árvores diferentes, independentes de serem do município ou da região, que possam fazer essa doação ao Centro de Educação Ambiental Estação Ecologia Distância Velha, que aqui nós estaremos sim produzindo mudas para poder doar depois novamente para a comunidade. As coisas têm andado as mil maravilhas e têm ensinado as nossas crianças a aprender o que nós talvez não aprendemos, que nós temos que ter mais respeito ao meio ambiente. E esse é o nosso grande foco, as crianças, para que elas realmente saiam das nossas escolas com a consciência formada de que a gente não pode pegar um carro cheio de lixo e jogar no meio do arvore. O investimento de 40 mil reais é do programa Petrobras Socioambiental, por meio do Verticinos. 16 mil foram utilizados para a construção da estufa e o restante do recurso para a formação de 25 professores multiplicadores, cercamento do Centro Ambiental e aquisição de materiais para a produção de mudas. O recurso por si só não é nada. Eu acho que ele aporta ferramentas, mas a forma com que é feita a gestão do recurso, a forma com que a mobilização da comunidade é feita no entorno da aplicação desse recurso e a fase posterior, daqui em diante, é que essa estufa vai tendo vida. Daqui em diante, é que a criatividade dos educadores, dos gestores, é que vai dando vida a ações de consciência ambiental. E aí E aí E aí E aí E aí